Olá, olá, olá! Olá, escorpião! O meu nome é Agatha e esta é a leitura de tarot para o mês de dezembro de 2019. A propósito do meu e-mail é de uniazada.gmail.com Eu vou usar para seguir o espiral de tarot e vai ser uma leitura de 10 cartas 10 cartas em que eu vou usar a tiragem da Cruz Céltica. Muito bem, escorpião, escorpião, escorpião. Vamos ver como é que vai ser o mês de dezembro de 2019 para si. Vamos então cortar, vamos cortar e vamos tirar 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, quantos arcanos maiores? Temos 1, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores. É assim, isto para cerca de 50% das pessoas que veem este vídeo é capaz de ser um mês, o mês de dezembro de 2019, um mês de grande transformação e talvez conectado com o amor. No tema central temos aqui o 3 de copas. O 3 de copas pode representar algum género de celebração e de vitória. você está a celebrar alguma coisa muito boa, ok? Ou pode também significar algo conectado com um grupo de amigos. Você pode conhecer até, por exemplo, a sua alma gêmea, para aqueles que estão solteiros ou solteiras, para aqueles que estão solteiros, você pode conhecer o seu próximo namorado ou namorada, a sua alma gêmea, num grupo de amigos, ou seja, quando está com os seus amigos, por exemplo. Porque eu estou a ver aqui várias cartas que me dizem isso. Aquilo que ainda não é visível, ou que será visível durante dezembro de 2019, temos aqui a carta ao julgamento, que é uma carta de grande transformação. É uma carta de renascimento interior, emocional, até uma grande mudança na sua vida. Uma grande mudança na sua vida que você vai celebrar. Pode ser, por exemplo, um novo amor, mas se você já estiver com alguém, esta grande mudança pode ser, por exemplo, vocês marcarem a data para se casarem. Também pode ser isso. Ou, para outros, até pode ser o nascimento de uma criança. A base da questão, ou a raiz, nós temos aqui o cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas pode representar uma pessoa, mais ou menos por volta dos 30, também pode ser uma pessoa mais velha, ok? Se for uma pessoa mais velha, é uma pessoa que se comporta de maneira um bocadinho imatura, até um bocadinho de maneira jovem, de um signo de ar, aquário, balança ou libra ou gémeos. Neste caso, em particular, eu não estou a ver aqui o símbolo. Não estou a ver aqui, eu penso que este é gémeos. Eu que tinha visto o símbolo aqui, mas não estou a ver o símbolo neste momento. Portanto, é alguém de um signo de ar. E você pode até conhecer neste grupo de amigos uma pessoa deste género. Ar são pessoas intelectuais, são pessoas racionais, lógicas, lúcidas. São pessoas muito honestas. E pode até ser uma pessoa que o conhece ou conhece, vai conhecê-la ou vai conhecê-la, escorpião, e imediatamente demonstra interesse por si e quer ficar logo consigo. É uma pessoa que também sabe ver as oportunidades quando elas aparecem. Por um lado, esta carta pode ser um bocadinho agressiva, sim. Por outro, é uma carta de grande rapidez, é uma carta de alguém que percebe uma oportunidade, que percebe que esta é a pessoa certa, para ele ou para ela, e que vai atrás destas oportunidades ou que vai atrás desta pessoa. Você também se pode estar a comportar assim, escorpião. Se você já está com alguém, é a outra pessoa que rapidamente lhe diz, epá, a gente vai se casar, ou é você que se comporta desta maneira. Mas é uma coisa assim muito rápida. Agora, o passado, que nem recado, que o presente e o futuro, nós temos aqui a justiça, que é uma carta que fala de contratos, que também fala de justiça kármica. Se houver aqui um novo conhecimento, se você conhecer alguém, é alma gêmea, é algo kármico, já estava destinado. Você pode já ter conhecido esta pessoa há cerca de um mês, mas só vai falar com ela ou com ela assim um bocadinho mais. As coisas só se desenvolvem quando você estiver com este grupo de amigos, por exemplo, vocês podem se... Pode haver aqui uma saída e você falar com esta pessoa. Isto também fala de casamento. Por exemplo, para aqueles que já estão com alguém, vocês já começaram a falar de casamento há cerca de um mês, por exemplo, ou para outros ainda, vocês já se casou e ou já tinham preparado o casamento e agora em dezembro de 2019 é quando há este casamento e você convidou os seus amigos e está toda a gente super contente a celebrar. E foi uma coisa assim que aconteceu muito rapidamente, ok? Vocês prepararam, fizeram isto tudo num mês. Agora, aquilo que está na sua mente, temos o 2 de copas. O 2 de copas é a carta da alma gêmea. Portanto, ou você se casa com a sua alma gêmea e está a celebrar com os seus amigos ou você conhece a sua alma gêmea, ou você inicia uma relação com alguém que você considera a alma gêmea porque depois, a meio do mês, no futuro próximo, temos aqui os amantes. Eu volto a pensar... Isto é uma leitura de amor. Eu não sei o que é que se está a passar, mas em termos de amor, uma grande mudança na sua vida. Não importa se você conhece uma pessoa nova ou se se casa com a pessoa que você considera a sua alma gêmea. A próxima carta está a representá-la ou a representá-la assim. A carta da morte, calma, é uma grande transformação na sua vida. Há um antes e há um depois. Há um antes, antes de você conhecer esta pessoa e conhece esta pessoa e vê que encontrou o amor da sua vida ou há um antes em que vocês já tinham conhecido a pessoa, mas agora casa-se, em dezembro de 2019. Depois, a próxima carta está a representar o meio ambiente ou a maneira como as outras pessoas o veem ou veem em si. E temos aqui o 6 de espadas. Isto é uma carta de grande paz a nível emocional. Se você conhece esta pessoa, é uma pessoa que permite, de alguma maneira, algum género de cura interior. É uma pessoa com quem você se sente muito bem. É uma pessoa com quem você pode viajar. Também você se sente desta maneira. Se já está com o seu namorado ou com a sua namorada e vocês decidem casar-se em dezembro de 2019, depois podem ir numa lua de mel que é fabulosa, que é incrível. E a maneira como vocês são vistos, ou a maneira como você é vista, ou percepcionada, ou percepcionado pelas outras pessoas ao seu redor, é que esta relação é muito boa para si. É uma relação que é transformadora e lhe traz cura interior a nível emocional. A próxima carta está na posição de medos, desejos e conselhos. Temos aqui o diabo. Você tem medo de ser controlado ou controlada por esta pessoa? Ok? Você tem medo que isto acabe por ser uma relação muito controladora. Eu estou a ver isto mais como medo. Ok? Não tenha medo, ok? Não tenha medo. Não tenha medo de nenhum género. Ok? Por outro lado, o conselho é não seja controlador ou controladora ou não deixe que a outra pessoa seja controladora ou controladora. Ok? O resultado final é a Rainha de Pentácolos, que fala de alguém de um signo de... Perdão, Terra. Virgem. Capricórnio ou Touro. Interessante. Capricórnio. Milhado. Que fala de... Perdão, peço desculpa. É uma pessoa que, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, pode ser você, pode ser outra pessoa. Você pode ter alguma coisa em terra, além de escorpião. Mas isto fala de estabilidade. Estabilidade a todos os níveis. Portanto, se houver aqui um casamento, vai ser muito estável, até a nível económico. A outra pessoa pode ser muito rica também. Se você conhecer alguém, esta é uma pessoa super rica. Ou vocês constroem a vossa riqueza juntos. Ok? Vocês, de repente, ficam muito mais ricos por estarem juntos. Isto é grande estabilidade a todos os níveis. Estabilidade, pragmatismo, ser terra a terra. É assim, se a outra pessoa diz uma coisa, ele ou ela vai fazer. Portanto, estabilidade a todos os níveis. Ok? Portanto, isto parece-me ser uma leitura muito positiva para si, escorpião, para dezembro de 2019. Eu espero que tenham um ótimo mês. E é tudo. Bye, bye. Knew-me ser uma leitura muito positiva. Obrigado.